Vem pro Brasil! Abençoado por Jesus! Muita chuva na Paraíba! Muita chuva em Lagoa Grande! Barragem de Pitomeira está cheia! A lagoa transbordou! Muito peixe pro pescador! Barragem de Camará, depois de 18 anos, encheu também! Sendo que ela vai aparecer outros municípios, arremejos, esperamos, sabe? A nossa é a Barragem de Pitomeira! A Barragem de Camará vai também pra Lagoa Nova! A nossa é a barragem de melhor qualidade da água da Paraíba! É a barragem que fica entre a Lagoa Grande e Areia! Lógico, grande obra do governo Ricardo Coutinho! E o secretário de infraestrutura é o atual governador! Muita coincidência! É o João Azevedo, que ficou na frente da obra! E o professor Rafael participou de manifestação, pedindo indenização para os moradores! A obra foi suspensa! O deputado Bosco Júnior também participou, reivindicou e acabou saindo! O sonho se transformou em realidade! E hoje o povo está contente, está feliz com a barragem de Pitomeira! Logo em ciências e educação com muitas informações para você! Estamos agora iniciando mais uma edição do Programa Informativo de Magno, Grupo de Estudos Conciplinar de Lagoa Grande! E o destaque! O encontro estadual do Agir 36! Agir 36! Novo partido político do professor Rafael! E estivemos lá com a Tonima! Reivindicando! Registrando! O quilombo caiu nos quilombo! O quilombo caiu nos quilombo! Precisa de um trator para o agricultor! E a principal reivindicação! Vamos lá, deslocutor! Mostra lá! Mostra lá! A quilombola perguntasse qual a sua precária! Vai lá! A Casa dos Moradores do Conjuntos Funcionários! Devido ao lixão, ao perfeito por lá, a sua visão para nomear, colocar a máquina para atirar! Tinha um homem, um ex-presidiário, ex-governador e ex-presidiário, Ricardo Coutinho. Aí com o apoio do Prefeito Subiu, vamos ouvir. Como disse, hoje assim mesmo, preciculados, mas conscientes. Segunda passada na rádio, eu declarei apoio formal ao nosso senador, que já foi o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Isso foi o que disseram na Paraíba Coutinho, no final de semana só foram falando nisso. Depois disso, eu já sou que dois prefeitos já estão apoiando Ricardo Coutinho, que era o que todo mundo queria fazer na Paraíba. Todo mundo queria derrubar Ricardo Coutinho, e nós aqui que andam apoiando, principalmente, que foi Ricardo Coutinho que fez a barragem para a barragem para o governo católico. Foi Ricardo Coutinho que o governo de Ilarina assinou a ordem para fazer essa doutora, essa doutora, essa doutora, essa doutora, essa doutora, essa doutora, para quem assinou, quem assinou o processo da doutora, foi Ricardo Coutinho. Foi ele que me ajudou, logo que eu fui eleito, a fazer, a terminar, a escola da Usina Ramos, a escola da Vila São Paulo, a escola lá do Marinho, foi quem me ajudou, e também foi ele quem me deu 50% do que eu baixei para reformar o hospital para o governo. Aí eu pergunto, o que foram os outros senadores aqui na Paraíba fizeram para o governo? Descrição para o governo de Ilarina Assinou. Alguém foi eleito ao governo? Se souberem, me dão para o governo de Ilarina, que a buscava o central para o governo de Ilarina Assinou? Aí, o prefeito Sobrio, confirmando o apoio a Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho, como governador, realmente, ele conseguiu a barragem de Pitombeira, foi atendendo a reivindicação do povo, o povo não queria a barragem de Camarada, depois da tragédia de 2004, 18 anos atrás, que o povo não aceitou. E os vereadores se reuniram, protestaram também, e é assim que se faz. Foi de uma maneira surpreendente, deu a barragem de Pitombeira, apesar das dificuldades, teve dificuldade durante a construção, parou a obra, por causa da organização, a gente fez grande manifestação aqui na cidade, e Vanílio Pereira sempre na frente, aí sim, parabéns a Vanílio Pereira, e também o deputado Bosco Júnior, acolhou a reivindicação do povo. O povo, assustado com o que aconteceu, não queria ver a barragem de Camarada funcionando. Acontece que a barragem de Camarada voltou a funcionar. Está cheia, está cheia, mas está bem feita, o trabalho é bem feito. Aí eu estou na gestão de Ricardo Coutinho, e com as chuvas que estão caindo em Alagoa Grande, em região aqui, na verdade, desculpe, o Tóquinha sofreu um acidente na entrada de Santa Rita. Me encontrei com ele dentro do mercado público aqui em Alagoa Grande. Que felicidade! Ele acha, ele não se lembra de nada, não sabe o que aconteceu. Então, perdeu o controle do carro que ele estava dirigindo com mais três passageiros, e foi para cima de um homem. Graças a Deus aí, nada aconteceu. Aí, o Haroldo disse, vai no nosso local, que ele vai entrar. Ele não corre, ele vai fora, com a mão na cabeça e por diante. Está todo mundo. Vai, desculpou. Ligou, participou. É ouvinte, participando. Alô? Boa tarde. Boa tarde. É aqui o marido, amor de Raíl. Boa tarde. Uma abraça, Maria. Uma abraça, Maria. Uma abraça. Marca aqui. Marca aqui. É. Ó, Rafaela, ô. Aqui é a mão de Raíl, senhor. Isso é? Boa tarde. Boa tarde. Ó, professor. Boa tarde. Ó, hoje eu estou ligando. É a mulher, meu tio. Ó, boa tarde. Tudo de bom. e que eu estou ligando para saber se o senhor está ali na rádio mesmo e se o senhor ainda recebeu uma ligação, um áudio, dizer que o senhor foi só criado da brusa do jogo. Aquele que se virou o senhor pregar, que não te mandou, eu estou ligando que o senhor foi vitorioso que notícia boa, estou aqui. Mano, eu peço para Marilson vir aqui tirar foto comigo nos estúdios. Estou aqui, Marilson, pode vir, fique à vontade. Está aí, está. E o senhor está aí, está. Que notícia boa. O professor Adolfo foi contactado aí com solteiro. É, isso aí. Obrigado pela sua participação. Estamos no ar, liga, é o 91719237, estou aqui nos estúdios. É uma participação aí. Mais uma participação. Vamos ouvir. Senhor, a gente está hoje. Vai lá, Senhor, a gente está hoje precisando de manutenção, colocar o sabento. Fica à vontade, Senhor. Boa tarde, professor Rafael, boa tarde aí. Boa tarde, professor Rafael, boa tarde a todos os ouvintes. E aí, é isso aí, né? A cidade de Aradogena é muito a chuva, viu? Muito a coisa aí. Isso aí, bem risco, né? A Margarida aí, o Morra aí, o Cruzeiro. A Rosé Aradogena aí, muito a rua e isso aí, viu? Professor Rafael. Esse aí aqui é o Céberino da Ruta Aradogeno. Parceria e o Amigos Aradogeno da Ruta Aradogeno. Abraço aí a todos. Valeu, bom trabalho. Valeu, Céberino. De fato, aí lá em cima, aí está faltando calçamento, né? Na parte alta aí da Rua Zero Aújo. É assim que se fala. Vim de Lipe, participa. Um abraço para quem abraço. Um beijo para quem abraço. E olha aí, rapaz. Está aí a nossa amiga Fernanda, filha de Maria José. Feliz da vida, agora com o celular. É, o celular dele era de Toshiba, no circuito de caminha, que é ProFrey, com todos os técnicos aqui, ela durou a minhentinha. Então, eu doei o meu ousado e fiquei com o novo agora. Estou com o Moto G30, muito bom. É igual o seu, Manoel. O Manoel Alcuminário. É, de fato, né? A gente viu, é igualzinho ao celular novo de Manoel Alcuminário também. Manoel, é um restaurante por trás do mercado público com excelente comida. É, almoço. É, jantar. É isso aí. Parabéns, Camoel Alcuminário. Bloco de Ciências e Educação trazendo mais informações para você. É isso aí, é isso aí. David Alcutor, rapaz. Olha só, o Siverino registrou, ele, é interessante, parece que ele viu a pauta do programa. Eu coloquei, eu coloquei, de fato, né? Eu coloquei essa necessidade aí. Eu coloquei, sim, é, rapaz. É, vamos mandar para a imprensa. As áreas de risco, Morro do Cruzeiro, a rua, 5 de setembro, aí o Meninil mandando dizer, ali, ó, o Meninil informando, o Meninil, irmão do China, né? É, Campos, tinha eletricista que estava em parceria agora com o DEL. É, ali na Tira Benz, é China e DEL. Deu problema no seu carro, na parte elétrica, não pense duas vezes. Está aí. Tem também o amigo Getúlio, né? Que trabalha também com essa parte elétrica. E são as opções que temos aqui na boa grande região. Parabéns. Vamos chegar aqui em Roberto Saturnino, mandar um abraço para Roberto Saturnino, meu amigo Roberto Saturnino e Dona Maria. Isso. É, Roberto, ele pretende mandar um texto para publicar no blog, dia 17. É isso aí. 18 de junho, estarei completando 45 anos, mas estou longe das redes sociais, isolado para o meu bem e minha saúde. Esse mundo virtual não dá para mim. mas você tomou uma atitude nessa aí. É uma maneira partidária cristã. Pelo menos tem essa visão, o Agir 36, o partido político sob a presidência do Flávio Medeiros. mas a política tem suas facetas, de bondade e maldade. Fique com o que é de bom. É isso aí, é isso aí. É, rapaz. É o Roberto Saturnino, ele no seu peixe, parece que se afastou também. Ele estava sempre lá, refletindo a palavra do Senhor. muito importante, nesse momento, né, que a gente vive, muita gente passando fome, muita gente desempregada depois da pandemia. A novidade boa, né? Pelo menos, a gasolina está baixando. Está baixando o preço da gasolina. Olha aí, olha só, olha só, entra no blog Ciências da Educação do Edópolis. Vamos acompanhar aí. Olha o, no, no, no YouTube, no canal do YouTube também, você encontra, no canal do YouTube, Rafael de Lima Rodrigues. É, você coloca, vai encontrar a transmissão ao vivo. Vai estar ao vivo. E, a ponte do Leitão. Que maravilha, essa ponte do Leitão tem um arco, igual o arco da nossa ponte para sair aparelhando. Está lá, com a água quase encostando na ponte. Foi o Bipi do Jatová que enviou esse vídeo. Obrigado aí, Bipi do Jatová, já está no canal do YouTube e vamos colocar também no blog Ciências da Educação. Está aí o nosso amigo Aia, Motos, registrando a Lagoa para Otros, portando, o pessoal pescando. Também já coloquei. O campo de futebol do Cine da Alcina está cheio, está cheio d'água. É, rapaz. e o deputado Bosco Júnior, nesse vídeo aí, fora, deslocutor, deputado Bosco Júnior, recebendo o apoio de uma sala nuva. É, os vereadores se uniram, fizeram um vídeo aqui de agradecimento. Vai lá, deslocutor. Está vendo aí o deputado Bosco Júnior. Vai lá. o deputado Bosco Júnior. O deputado Bosco Júnior. Boa tarde, gente. Aqui quem fala é menininho, ministro prefeito da cidade. Eu estou aqui para, primeiramente, parabenizar o nosso deputado Júnior Doce Carneiro, com tantas idas e vindas, e ter conseguido, através do governador Júnior Doce Carneiro, a grande e importante obra aqui na nossa cidade de Massaranduba. Então, quero dizer aqui, deixar bem claro, que o nosso deputado João Bosco Júnior, ele teve a sensibilidade para o povo de Massaranduba, trazendo também, enviando emenda de 300 mil reais, que está aqui mesmo, quem quiser pode vir e ver, 300 mil reais em investimento nessa obra da rua Asfalto, que liga o centro Massaranduba. Então, estamos aqui com o vereador Reis Vieira, o assessor do deputado do nosso amigo Marcelo, lá de Serra Redonda, o nosso amigo vereador Valdir. Então, todos eles estão aqui e quero dizer, porque depois que a obra chega, todo mundo quer ser o pai da criança, mas na realidade, o grande empenho de desenvolvimento, na realidade, somos nós que estávamos perto do deputado cobrando e o deputado cobrando as secretarias e a secretaria atendeu juntamente o nosso governo do Estado e está aí. Quem ganha é o povo Marcelo Pense. Regi? Boa tarde a todos, os amigos vassalandenses, a gente foi aqui e a gente foi realizada na época de 12 horas e 15 minutos, aproveitando o horário de almoço, a gente foi realizada isso, já que o povo é a sua institucionária, o município, a gente foi realizada o almoço e a gente foi realizada para vir aqui para realizar toda a população do passado por essa grande obra, esse grande feito, linda para o nosso município através do nosso deputado João Bosque Carneiro e também do governador João Razeiro. Quer agradecer demais ao nosso deputado João Bosque Carneiro e também ao nosso governador João Razeiro. Aí, vice-prefeito Pinguinil, feliz da vida, está certo, aí sim, vamos lá, vamos lá, olha aí, Dennis Locutor, olha no teu celular, Dennis Locutor, vamos colocar aí, Dennis Locutor, a foto, está faltando a foto agora, não é, não é? Está faltando a foto, é, faltando a foto aí, na postagem, quando sai do notebook, sai sem a foto, é, aí você copia e cola, né? Copia e cola, é isso aí, vai chegar agora, por exemplo aí, pedaçura na internet, para dentro do notebook, trazendo aqui, eu posso fazer isso, é só copiar, tenta copiar, né? O texto com o link, tem um link, tem a pauta do programa, é, o Programa Informativo e o Gerardo está no ar, é, o Programa, trazendo, já, e você ligou o rádio agora, Teve a parte, as participações do Prefeito Sobrino, né? Confirmando, apoio, a pré-candidatura, de Ricardo Coutinho, para o Senado, teve, a participação do Vice-Prefeito, de Miminho, de Mastarambu, declarando apoio ao deputado, Múcio Júnior, e teve, é, a esquilombola, as participações da esquilombola, olha aí, é, não conseguiu ainda não? Devolver com foto? Traga aqui que eu faço, e tem aí a adinalva, né? Tem a adinalva aí, que você colocou, você colocou a peluzinha, e falta colocar adinalva, então aqui, ó, vamos marcar, não marca não, aqui não, vai copiar, e soltar aqui, ó, com a, parece a foto, foto, restaura do meu, voltou, saiu, agora sim, agora sim, então isso aqui, não precisa mais, aí, tira esta, e, e agora, é, só compartilhar, aí, nos grupos, é, tem os grupos, aí, tem os grupos, olha aí, olha aí, olha aí, não sei, vai lá, termina, compartilhar, aí, e, assim, agora, você vai, acompanhar, certo, pela, internet, deixar seu comentário, lá no canal do YouTube, é, tem os outros, fez a foto, ficou agora, a postagem, completa, a postagem, ficou completa, olha aí, olha aí, olha aí, estamos no ar, é o programa informativo, GEMAC, grupo de estudo disciplinar, de Alagoa Grande, é isso aí, é isso aí, rapaz, está aí, é, seguindo a pauta do programa, é, a gente, tem a maior, a barragem, que torneia, camará, cheia, olha só, a água, transportando também, um assunto de Ló, para a Caimão do Senhor, você vê um assunto, é, logo depois de Patrulha, sapete de Leão, é conhecido, é, o nome dele, que é Ló, é assunto de Ló, de Ló Maduro, que já foi, proprietário, do sítio Patrulha, que antes, perdi-se a meu avô, já, Rodrigues, é, faleceram, e os filhos, se uniram e venderam, para o Ló Maduro, e o Ló Maduro, faleceram, que Deus, é, um abraço, é, a viúva é Lúcia, irmã de Lena, Nena, mãe de Sucinha, da vida sanção, e, é, você, viu, né, a homenagem, a gente fez uma homenagem, a gente teve, a homenagem ao, o, o, Flávio, faleceu, nosso amigo Flávio, então, a gente foi lá, registrou, passa lá no, no Youtube, né, você vê, teve, falecimento, na segunda, esse segundo, agora, foi à missa, do sétimo dia, não sei, se foi exatamente, esse dia, né, porque, completou sete dias, e, terceiro do vídeo, também, que ele faleceu, do inimigo, eu não sei, qual foi o dia, se não poderia anunciar, ele, a luta, a luta, a luta, mas, a gente fez uma, nossa homenagem, olhar, acompanhar o seu, seu segmento também, um homenagem, a Flávio, é, o Flávio, está ficando, melo, mas, antes, nem souza, o Flávio, de Souza, melo, o irmão do Alô, de 54 anos, ah, só, mais um mês, nós estamos, lutando, e, não existiu, meu alô, ontem, sem serpultamento, hoje, não, olhado, foi, o que está chegando, no cemitério, são, são exaacrião, e, muita gente, compareceu, a outra homenagem, ao amigo, Flávio, foi o Flávio, que fez, aquela garagem, na rua, na rua, na rua, na rua, na rua, na rua, ele, com o Milton, da parte, muito trabalhador, e, passou mais de uma vez, no hospital, no trauminha, em João Pessoa, feito em Mangabeira, estive lá, com o Haroldo, Haroldo, conseguiu falar, que eu não consegui, para poder mandar uma pessoa, e, ele estava, sem movimentar as pernas, e, duas semanas depois, virou a notícia, do que está, deu bom, é a vida, vida que segue, 10 doutores, aí, encerrando a sua parte, e continuando, o programa, com o Matinho Gemari, aqui, passando pelo, imprensa, passando pelo, grupo imprensa, é, rapaz, é isso mesmo, estamos, no ar, estamos no ar, não é isso, clipe, e, veja, no blog, e no YouTube, vamos colocar, também, no Face, não está, vamos colocar, no YouTube, e no Face, olha, olha aí, olha aí, é, chegando ao áudio, é, a filha do Mar José, vamos passar, aqui, para você, encaminhando, a mensagem, para, o deslocutor, deslocutor, já pensei, aqui, onde está o deslocutor, rapaz, é assim, a tecnologia, deixa eu colocar, D, E, aí aparece, está aqui, ele apareceu, e aí, o áudio de Fernanda, foi o Marinho José, ela, não deu para escutar, aqui, vamos ouvir, ao vivo, tem o áudio, também, da, Kinobol Universitária, bolsista, Kinobol, na União, vamos ouvir, Fernanda, um abraço, aí para o atuinho, lá do Bonete, na Escuta, da Alcocreme, na Escuta, aí na, na esquina, aí da rua, Expedicionário, com o Oliveira Uchoa, vai lá deles, e passando, para o outro lado, tem Zefinha, que faz o programa, na sexta-feira, Zefinha Macena, Bertinho Donabito, Ramos, Barbeiro Ramos, Vivaldex, aí no Veracruz, um abraço, vai lá deles, vai lá deles, vai lá deles, vai lá deles, vai lá, na Serra da Bovista, vai lá, para o Senhor, o Sábado, ela choveu, provavelmente, e, o clima, que tem lá, o Sábado, pegou as cheias, e o passar, eles quase levam, está muito cheio, pegou muito cheio também, e choveu bastante lá, e o caminho está bastante ruim também. Está vendo aí a situação, Pedro, aí agradecendo a participação de Fernanda, rapaz, a dificuldade é grande, a dificuldade é grande, para quem mora na zona rural, porque a estrada de barro, ele já viu, choveu, aí fica difícil, fica difícil, estamos aqui, com o programa informativo, Gemari, grupo de estudo disciplinar, de Aladorana, vamos compartilhar, vamos compartilhar agora, no Facebook, vamos para o Facebook, aí, o meu grande, escolheu deixar, de utilizar a plataforma, ação, não, é o professor Rafael, vai lá, que você importa, vamos, é, vamos, vamos, com a imprensa, ô, ô, o vídeo aqui, vamos, agar que não deu certo, não é, o áudio, vamos, agora, é isso aí, meu, Fábio, Fábio Souza, pré-candidato, deputado estadual, está aí, no grupo Caxi, e estamos passeando aqui, pelo grupo Caxi, no grupo do partido, que, está aí, definindo, os, pré-candidatos, na próxima, convenção, não é, na verdade, dia 23, teremos, convenção, partidária, do Agir, sobre, a presidência, do Flávio Medeiros, presidente da, o da, que é o amigo do governador, e, passando aqui, a gente está vendo as fotos, aí, do pré-candidato Fábio, fazendo suas visitas, é, isso aí, e, está recebendo aqui, o, a foto de José, Fim Medeiros, de Pobrema, o sargento Ivaldo, Garrincha, pré-candidato a deputado estadual, também, e, está aí, ó, é, a, nossa amiga, Ariane, valeu, e, mais uma edição, do programa informativo, GMAG, mas, na pauta, deixa ver a pauta, a gente, a nota, às vezes esquece, deixa ver aqui, no finalzinho, bem rapidinho, na pauta do programa informativo, GMAG, está lá, esporte, Deus, logo, sou, é, a reunião, na próxima sexta-feira, dia 15, na Vila São João, às 18h30, no Pato Mudão, para organizar, a próxima rodada, é, da, décima rodada, com a reunião de futebol, de Alagoa Grande, é, isso aí, e, no esporte, está aí, o destaque, do campeonato brasileiro, é, o Dê, do Alcoutor, localizando aí, e a saúde, a saúde, aumenta os casos, de bem, de Covid, cuidado é pouco, é, está, está bem na pauta, agora, encerrando, agora, Dê, do Alcoutor, o programa informativo, GMAG, afirmando, confirmando, ali, né, o, a convenção partidária, do AX, será até a 23, quando o professor Rafael, será, é, definido como, pré-candidato, adeptacional, federal, passa para aqui, Dê, do Alcoutor, o esporte, ele destaca aqui, no campeonato brasileiro, assim, dá para ver, assim, dá para ver, é, campeonato brasileiro, Curitiba 2, Juventude 2, e vai ter ainda, jogo, de Coríntios, e Flamengo, grande clássico, é, tem as equipes das grandes torcidas, do Brasil, Atlético Milene, São Paulo, outro grande clássico, Santos, recebe o Atlético de Goiás, Fortaleza, o Palmeiras, Cuiabão, o Botafogo, Carioca, ai, dale, dale, fogo, é, vamos, você também, pelo Palmeiras, da Paraíba, que está, no G4, da Série C, é, isso aí, encerrando, mais uma edição, do programa informativo, Gemari, grupo de estudo, disciplinário, de Alagoa Grande, viva o Brasil, viva, a Paraíba, muita chuva, na região, graças a Deus, Jesus Cristo, o comando, um abraço, para quem abraça, beijo, para quem abenço, vai lá, adeus, pode encerrar lá, encerra ali, abraçoar, só tocar lá, isso, aí sim, encerrou, encerrou, tá,